Fala galera, beleza? Quem me acompanha faz tempo sabe que quando eu mudei de carreira, uma das coisas que eu fiz foi uma engenharia reversa de vários cursos de concept e ilustração que tem ao redor do mundo para tentar entender um pouquinho como que eu poderia aprender aquelas coisas sem ter o dinheiro de estudar lá fora. Hoje eu quero voltar e fazer um pouquinho desse processo de novo usando o ArtCenter e a FZD que vocês estão vendo na tela de vocês, a NewEdge, que é uma escola de concept art também bem forte que eu comecei a acompanhar recentemente e falar um pouco sobre qual é a relação que eu vejo do estudo de arte hoje em dia principalmente com relação à inteligência artificial. Uma das perguntas que eu mais recebo é o que eu faço agora. É uma pergunta muito difícil de responder, eu acho que ela ainda não tem resposta certa, eu acho que está tudo andando, as próprias plataformas estão sendo testadas judicialmente quão ético é, quão não é, o que é fair use, o que não é. Tem várias coisas acontecendo, eu fiz um vídeo faz tempo aqui no canal falando um pouco sobre isso, mas tem várias discussões vivas aí na internet sobre o que faz sentido ou não. Aqui eu não quero entrar no mérito de discutir se a inteligência artificial vai vingar ou não, mas o que eu percebi usando a inteligência artificial nos últimos meses aí, eu fiz vários experimentos, principalmente com a MidJourney, usei um pouquinho da Stable Diffusion, não usei dali e nenhuma outra. Eu já vi Firefly, algumas coisas falando, mas realmente não me aprofundei. Mas sem mais delongas, qual é a estrutura fundamental de um curso de concept? Eu gosto muito dessa estrutura que a FZD usa, que é uma estrutura bem enxuta, uma estrutura de um ano, o que acontece é que acaba sendo uma estrutura meio maluca na quantidade de coisas para estudar, então eu vi muita gente já largar o curso e tal, porque a carga é muito pesada, mas eles quebram em três termos, três períodos de estudo com pausas entre eles. O primeiro deles, fundamentos, fundamentos devem entrar em ferramentas, em todas as bases de perspectiva e tudo mais, mas vão ser as ferramentas que vão, e ferramentas que eu disse antes, eu disse com relação a software, mas vão ser todas essas ferramentas que você vai ter na sua mão para realmente conseguir gerar as artes que você vai fazer depois. Então, aqui é realmente aprender a técnica. O segundo passo é expandir a sua biblioteca visual. Então, vários estilos arquitetônicos, a gente vai ver no Art Center ali, bem delineadinho isso, mas indumentária, história, animais, um monte de outras coisas que vão expandir a sua biblioteca visual. E por fim, um portfólio que seja story-driven. Então, ele tem uma história como base e você precisa contar aquela história através do concept que você está fazendo. Eu acho que muito dessas duas partes aqui são onde está a proteção, vamos dizer assim, com relação a IA. Se a gente olhar para o Art Center aqui, o primeiro term é um term voltado para fundamentos, bem forte. Então, renderização, anatomia. Esse Visual Structure, eu fui ver até o que é mais. É um início ali da composição, com foco em história e storytelling. Então, é construção de imagens. O que é a estrutura visual, literalmente. Então, composição, cor, luz, shape, borda, provavelmente, usando um pouco disso e tal, para guiar a visão e contar a história que você está precisando. Eu não tenho todas as informações, eu só tenho como base o site do Art Center para me trazer essas informações. Vou deixar aqui na descrição, se você quiser mergulhar lá nos cursos, o que tem, tem essas breves descrições de cada disciplina. Dá para a gente entender um pouco. Uma vez eu ouvi também um grande artista do mercado de entretenimento também falando que os primeiros dois anos, o primeiro ano e meio lá, é muito forte em termos de fundamentos. Então, você vai fazer Lighting Fundamentals, perspectiva avançada, figura humana para caramba, iluminação, valores, materiais. Aqui o começo de pesquisa para os seus projetos, até o concept design aqui, é para começar a entender o processo como um todo para produzir algo que seja realmente direcionado a contar uma história. Então, você vai fazer um set design, colocando elementos que vão ajudar a contar aquela história. Diferente de simplesmente aprender a desenhar, o que eles também estão fazendo aqui, claro, um parênteses, é importante lembrar que eles têm uma base muito grande quando entram no Art Center. É uma das melhores escolas do mundo, então tem uma demanda muito grande, então eles acabam tendo um filtro muito grande para quem entra lá. Então, isso é super importante, eles não começam do zero. A mesma coisa, a FZD, ela tem análise de portfólio, a New Edge vai ter análise de portfólio também. Então, é muito importante lembrar disso. São pessoas já boas que pegam e estudam para caramba lá dentro para desenvolver mais. Então, os fundamentos que já estavam iniciados, eles são muito lapidados nesses primeiros dois termos aqui, vamos pegar do Art Center. Então, tem Lighting Fundamentals aqui também. Achei muito legal essa coisa de você entender a luz como direção, como storytelling. É muito mais uma coisa quase de cinematografia e cinema, estruturas e ferramentas de cinema, do que é simplesmente projeção de sombra, essas coisas. Isso tudo você já viu aqui em Rendering Lighting. Por isso que eles pegam e fazem tudo aqui. Algumas pessoas já me perguntaram aí, eu estudo tudo junto, eu estudo separado? Depende. Eu acho que numa estrutura curricular assim, eles vão colocar separado. Separado assim, em diferentes disciplinas. Então, você vai ter uma tarefa só de rendering, você vai ter uma tarefa só de anatomia, uma tarefa só de perspectiva. Você não vai juntar todas essas coisas ainda. Talvez nessa Introduction to Entertainment Design, talvez você junte um pouquinho. Mas você vai, aos poucos, pegando isso tudo. Então, eu acho, sinceramente, que o grande pulo do gato da IA, o que eu tenho visto, ela resolve muito bem essa parte. É o que até o leigo vai ficar impressionado. Nossa, como é realista, parece foto. Na hora que o Tech Bro lá sentar e falar, putz, eu quero ver o He-Man Steampunk, a gente vai ver que vai vir algo realista, algo baseado em foto, com luz que funciona, com render que funciona e tudo mais. Mas um design que não tem um pensamento por trás, não tem uma intencionalidade. Eu acho que aí começa o termo 3 em diante, que seria um pouquinho dessa expandir a biblioteca visual. E o termo 3 e o termo 4 vão ser muito fortes nisso, que é expandir realmente o que você conhece do mundo. Então, seja costume design, character design, architecture design. Então, você vai aprender sobre o real. Eu falei muito disso no vídeo que eu fiz sobre os livros, os 50 livros lá para ajudar. E um deles aqui, além da história da arte, tem a história global da arquitetura. É um livrinho que está pequenininho aqui. Mas tem o link, vou colocar aqui na descrição do vídeo também. É bem legal ver todos os estilos arquitetônicos, como que eles cresceram e se construíram, e qual a intencionalidade por trás de cada prédio, para a gente começar a entender e depois fazer os nossos. Se eu for combinar dois tipos de arquitetura, uma arquitetura, sei lá, castelo medieval com um templo japonês, uma pagoda ou qualquer coisa do gênero, como é que eu faço isso fazer sentido? Em termos de elementos de construção estética e não simplesmente jogar shapes um em cima do outro. Se você pedir para a IA fazer isso, ela vai jogar um monte de shape um em cima do outro. Isso funciona? E a resposta que eu tenho visto é que não. Fica bonito? Talvez. Fica interessante, mas fica... Já dá para ver que é quase que um kit bashing ali de várias coisas. É você pegar antigamente o photobashing, quando ficou famoso, você pegar um castelo, pegar uma pagoda ou qualquer tipo de templo oriental, e você jogar uma coisa em cima da outra e fazer um desenho por cima, fazer até aqueles blend modes de multiply e tal. Várias coisas de exploração de shapes que fazem sentido, mas aquilo faz sentido em termos de world building, faz sentido em termos de storytelling. Então, esse é o ponto onde começa a ter essa junção dos elementos. Então, a história da moda, o costume design ali de novo. Você continua aprendendo ferramentas e o concept design 2 aqui é bastante sobre processo. Então, etapas, entregas, começa uma parte muito importante, que é o final aqui no portfólio e também mercado, apresentação de mercado final. Esse é um outro elemento muito importante desses cursos bem intensos, é que as apresentações são feitas dessa forma, você colocando na parede lá e todo mundo vendo o seu trabalho, todo mundo dando feedback, principalmente todo mundo ouvindo o feedback que você está recebendo. Então, só disso, a apresentação já fica mais profissional, porque você vai ter que colocar uma coisa na frente de todo mundo, não vai ser só o professor que vai dar um feedback e tal. Que nem tem na maioria dos cursos online, hoje em dia, eu não sei como é que as escolas, como a Brainstorm, que é bem baseada nesse tipo de apresentação, está fazendo com o curso online, mas é uma coisa que também existe, existem formas de fazer isso no digital, não sei se estão fazendo, mas isso puxa muito. Tem um vídeo muito legal do Scott Robertson que eu usei em posts lá atrás, que ele fala um pouco de como aprender num art center da vida, se você não está num art center da vida. Então, é legal dar uma olhadinha. Aí aqui o termo 4, mais uma vez, a gente está falando de Animal Anatomy, World Building, veículos, e começando mais a contar histórias. Então, usar essas ferramentas que aprendeu lá no termo 1 e 2 para realmente enfatizar certas coisas no que você está fazendo. E aí, termo 5 em diante é realmente a parte mais da produção como um todo. Então, você aprender a escrever um pouco para entender um pouco mais estrutura, construção, narrativa. O Lighting Color também, provavelmente no sentido da utilização, mais uma vez, cores a seu favor, para levar a interesse para uma determinada região. E aí, production design e várias partes mais avançadas, originalidade e tudo mais. E aí, projetos de elaboração de portfólio no final, além de algumas eletivas que você vai ter que pegar. Então, pensando aí de novo em IA, só para ter um resumão, o que eu aprendi usando por esses meses, eu não sei como é que vai ficar daqui para frente, é que a IA é muito boa em arrumar os fundamentos. Eu acho que o que eu vejo é até virando uma ferramenta que renderiza as coisas de forma um pouco mais automática, que gera shapes, gera variações e um monte de coisa nesse sentido. Mas ela não está pensando e ela não tem bagagem, porque ela é uma junção de imagens que ela aprende por nós, então é sobreposição de imagens, combinação de elementos e tudo mais. Ela não tem bagagem para tomar decisões. É a mesma coisa com o ChatGPT, ele vai acertar por estatística certas coisas? Vai. Mas só um olho treinado que vai ver. O olho leigo vai achar tudo lindo. Tanto o texto, olha, ele escreveu um poema, o ChatGPT. Quem entende um pouco mais de poesia e de escrever vai falar, putz, fraco. Já vi muita coisa muito melhor. A mesma coisa na arte. Vou olhar lá e, lógico, por ter sido um computador, a gente se impressiona um pouco no começo. Mas a gente sabe que está usando um monte de imagens, sejam elas éticas ou não. Quero, em outros vídeos, falar um pouco sobre o domínio público e eu acho que vai ter coisas interessantes a serem usadas do ponto de vista do domínio público e tem muita coisa bonita também. Mas esteticamente, ela não está tomando decisões de storytelling, ela não está entendendo que um set design precisa ter isso e aquilo outro. Ela pode até trazer um monte de elementos que você olha e fala, putz, legal, acho que realmente precisava ir desse cinzeiro para dar uma ideia da pessoa, aquela pessoa que fuma dentro de casa, que precisa daquilo. Então, a parte de uma história sendo contada sobre aquela pessoa com uma simples peça da mobília. dos objetos. Então, é importante entender essas coisas para você começar a pegar algumas das coisas que até apropriar, caso você venha a usar algum dia, ou quando você está fazendo um design de um ambiente, ou de um costume, ou de uma criatura, ou de um mundo inteiro, um veículo, props e tudo mais, você entenda que você está combinando elementos. Voltando lá aos livros, esses dois aqui em cima, mecânica e o weight point, eles falam muito dessa questão de funcionalidade, ergonomia, como é que uma pessoa cabe dentro de um carro, como é que a gente faz isso acontecer e tal. Isso é entender o mundo real para depois trazer algo que seja funcional, ou pelo menos pareça ser funcional. Então, isso a IA não consegue fazer e da forma como está sendo feita de noise, aquela, eu não lembro os termos exatamente aqui, mas essa combinação de elementos de uma forma classificatória e depois fazendo uma engenharia reversa das imagens, eu não vejo essa intencionalidade acontecendo e tem muitas coisas que não dá para a gente descrever a ponto dela fazer. Então, eu acho que esse é o ponto que difere um artista que está realmente preparado e que não só sabe fazer essa parte, que como falou o artista lá que eu vi, na verdade eu vi um post dele, falou que isso aí se aprende no primeiro ano, ano e meio no máximo e depois é desenvolvimento de senso estético, é desenvolvimento de design, é desenvolvimento de um monte de outras coisas que não estão simplesmente ligadas a eu preciso desenhar melhor, eu preciso acertar minha anatomia, eu preciso acertar minha perspectiva. É muito além disso, assim como eu falei de novo mais uma vez nos livros aqui, chega um final aqui nesse drawing, painting expertise como eu coloquei, ou nos próprios elementos de design, a junção de tudo ali, que isso pode ir ao limite total. já fiz vídeo aqui sobre o Alaprima, o livro do Richard Smith, o Richard Smith dedicou a vida inteira a entender como melhor traduzir certas coisas em shapes, cores, valores, bordas e tudo mais, e passou a vida inteira explorando a natureza, as pessoas e tal, dessa ferramenta da pintura óleo, ou do carvão, ou da pintura aquarela, ele fez algumas. Então tem, o céu é o limite do quanto a gente pode se aprofundar em um certo tema. Então alguém que vai ser muito especialista em arquitetura, vai ser muito especialista em costume, creature, vai ser diferenciado por base. A IA eu não vejo chegando principalmente da forma como ela está sendo feita agora chegando nisso. Se a gente tiver o AGI lá, que é uma inteligência genérica, que concatena informações, pensa racionalmente, pode até pensar mais emocionalmente entre aspas no futuro, talvez possa fazer um pouquinho mais de sentido. Mas eu sinceramente não vejo isso acontecendo no curto prazo. Eu acho que a gente deu sorte, vamos dizer, de entender, ou azar, no caso de muitas vagas de artistas que sim, eu acho que ainda vão ser prejudicadas. depois falo disso em outro vídeo com um pouco mais de calma. Mas realmente eu acho que chegamos no acaso ou na continuação de certos estudos em algo que fez sentido na concatenação de imagens. Isso torna um artista profissional para o mercado? Eu diria que não. Queria ouvir também um pouco da opinião de vocês nos comentários. Beleza? Só para não ficar muito longo aqui a New Edge analisando um pouquinho. O primeiro ano deles Design with Purpose. Então já está pensando um pouco nessa questão da funcionalidade e o que faz sentido para a história. Então o design é um elemento muito grande. Fundamentos e software, ferramentas. Então você vai focar bastante nisso e entender processos de design e funcionalidade e aplicação assim como focar bastante nos seus fundamentos mais uma vez. De novo, essa é a parte que eu acho que a IA vai ajudar muito. Fundamentos e também nos softwares. Quando começar a juntar certas coisas, o 3D está aí avançando bastante. Então tem muita coisa que eu acho que pode acontecer. A segunda parte que eu acho que é a mais importante de todas é mais uma vez se aprofundar em um assunto que seja. Se tornar um especialista em alguma coisa. Aprender sobre você mesmo. Sobre o que te interessa nisso tudo e o que você quer fazer e como fazer mais daquilo. A repetição também leva à perfeição. Eu vejo vários artistas por aí que fazem um monte de coisas incríveis. Mas se você olhar o corpo de trabalho tem muita repetição de elementos. Faz sentido. Essa pessoa estava se aprofundando muito naquilo que ela faz até chegar num ponto que ela é igual sei lá pega a Claire Wendling que é uma das linhas mais bonitas que eu já vi no desenho. Ela se aprofundou muito especificamente naquilo e ela nunca vai chegar nem perto do que a Claire Wendling faz. Eu concordo com a briga dela com relação ao conceito geral de IA e a parte antietica mas ela não é uma pessoa que não vai ser diretamente prejudicada a não ser por clientes que acabem mudando de opinião indo numa direção e pegando uma coisa genérica mas quem procura ela eu acho que procura um ponto muito específico no trabalho dela. Assim como muitas outras pessoas é o primeiro exemplo que veio à cabeça porque alguém que se aprofundou muito naquela temática fadas raposas e tudo mais não que ela só desenhe isso mas que ela desenhou muito isso ao longo da vida e é incrível no que faz. Então projetos reais entender de processos e também de como você funciona dentro de uma empresa dentro de um grupo de pessoas como são as entregas e principalmente como é a sua relação com quem está recebendo suas entregas e também o portfólio e a sua a sua apresentação desse portfólio você vai fazer o seu próprio mundo lá e tal dadas as especificidades que você teve que você se especializou e apresentar isso não tenho todas as informações do que acontece lá dentro eu sei que é uma escola legal sai muita gente legal lá de dentro mas é a mesma ideia se você olhar por fim último ponto no Art Center também tem um curso de ilustração voltado para entertainment arts então ele também no começo foca muito de novo em fundamentos heads and hands perspectiva composição e tudo mais mais composição e pintura viscom então dynamic sketching os princípios de design seja usando elementos como a estrutura geral e cor ou design mesmo do ponto de vista de construção design de produto e tal analytical figure drawing então ainda pensando em aprender o básico mas aí já começando creative perspective dynamic sketching for illustration já pensando em contar histórias até como o 3D pode te ajudar 3D animation pose que vai ver mais com calma aqui no termo 5 e tal já no termo 4 em diante começa realmente a imagem e a ideia você criar desenhos de imaginação ou costumes de imaginação sketch para ilustração em geral então você está desenhando um monte aqui imagina a quantidade de tarefa de sketching for illustration sketching for entertainment tem deve ser muito interessante de ver aí daqui para frente história da arte história da ilustração você aprofundando mais até a história do design gráfico então para pensar a imagem como um todo pose de ação character design visual development aí você já está indo em uma outra direção você vê que é um pouco mais a pegada de background para animação de visual development do ponto de vista mais de blue sky é muito trabalho que o James Peck faz por exemplo num lado um pouco mais realista e que o Nathan Fawkes faz para o lado mais de animação então é bem essa base que esse curso aqui traz muito storyboarding então você pega até o Ian McKay que faz muito storyboarding com como contar histórias ele conta histórias tanto com a pose a câmera e também com o design dos personagens que ele faz e cor para animação assim por diante você está aprendendo um monte de técnicas de como contar uma história melhor então por exemplo vamos pedir para IA fazer um filme cara ela pode copiar um monte de coisa mas de novo não tem intencionalidade pode ficar interessantinho mas eu acho que vai passar longe da qualidade técnica que se você debruçar a sua vida inteira aqui em aprender qual que é o melhor shot qual que é a melhor sequência de shots em uma determinada cena para você realmente transparecer aquela emoção você pega sei lá o começo do up que em 5 minutos você chora no filme aquela concatenação de informações e a cena chegando em você aquilo é muito tempo de experiência para passar aquela mensagem e seja qualquer outro filme que você veja Duna também tem uma edição maravilhosa tem cenas épicas maravilhosas e tem cenas intimistas também muito boas isso é tudo mérito de uma carreira inteira de especialização de alguém que tem um senso estético já muito apurado que passou por um monte de coisa isso eu não estou falando só do Denis Villeneuve mas da equipe inteira que trabalhou ali no projeto ajudando ele então eu vejo um distanciamento gigante eu vejo muito mais o Lego achando bonitinho as artes que estão aparecendo em A do que realmente um profissional fazendo a diferença naquilo que ele está entregando mas claro tem vagas mais juniors que vão ser impactadas tem um monte de coisa que se o Fair Use passar e a gente continuar com as ferramentas como elas estão muita coisa vai começar a ser usada tem a questão do copyright que ainda é muito grande está em discussão e tal de novo não quero entrar nesse mérito mas o que eu queria que passasse e saísse como mensagem desse vídeo você que chegou até aqui é que existe especialização muito além dos fundamentos que uma IA acerta e existe um detalhe tão profundo de cada um desses tópicos que vão fazer completa diferença em quem você é e até como você potencialmente usa uma ferramenta de inteligência artificial lá na frente para ser o seu assistente numa criação mas a criação é sua a curadoria é sua e para fazer uma boa curadoria você tem que ter bagagem então vamos focar na bagagem como contar histórias como entender até a própria história do que veio atrás da gente vai nos auxiliar a trazer mais elementos como pegar diferentes períodos da arquitetura da indumentária das armas dos veículos combinar coisas de forma que faça sentido até na construção do mundo que você está fazendo o world building de uma forma muito mais profunda seja ele em múltiplas imagens e num projeto muito grande seja ele dentro de uma ilustração só como você transparece tudo o que você quer às vezes é da forma mais simples tirando informação Pascal Campion ele transparece muita emoção tirando muita informação do que está ali então como que a gente consegue realmente estar apto a fazer não só a criação mas também a curadoria de certas coisas é se capacitando além dos fundamentos é passando além do desenhinho é mais do que desenhar aquela landscape com o cara do cajado como muita gente fez por muito tempo o que você quer contar uma vez que você já fez os fundamentos eu quero fazer outros vídeos também sobre o período acadêmico não é só Bouguerro Jerome que já são nomes pouco explorados ao Matadema tem uma infinidade de pessoas que começavam a estudar lá cedo com o Charles Barg e depois entrava na academia ainda aprofundava ainda mais as ferramentas mas o que eles faziam com essas ferramentas é que acabou ficando mais do mesmo porque não teve exploração a mais eles tinham os fundamentos todos certos mas que história você vai contar o que você vai fazer e cada um desses que eu falei acabou indo em uma direção diferente o Jerome menos mas ao Matadema e tal e se especializando em certas coisas ilustração histórica e tudo mais então o que que a gente se a gente tiver muitos dessas dessas ferramentas na mão desses fundamentos na mão seja porque a gente aprendeu seja porque uma ferramenta de inteligência artificial vai ajudar a gente o que que a gente vai fazer com isso acho que essa é a grande pergunta que fica né então quero ouvir vocês nos comentários também é sempre bom abrir um canal de comunicação espero que você tenha gostado desse vídeo espero que deixe o seu coração um pouco mais leve com relação a tudo que está acontecendo e com certeza a gente se vê em outro vídeo até mais a gente se vê em outro vídeo